Boa tarde a todos, meu nome é Léo Kardec, sou professor de Física e hoje nós vamos resolver uma questão que envolve o princípio da propagação retilínea da luz. Tá certo? Vamos lá, vamos fazer uma pequena revisãozinha desse princípio. Vocês vão gostar muito dele. Às vezes dá uma... Vamos lá. Aqui, o que diz o princípio da propagação retilínea da luz? Que em meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Qual que é a principal consequência disso? A consequência é que a sombra do objeto tem o formato do objeto. A sombra do objeto tem o formato do objeto. Se o objeto é circular, a sombra é circular. No nosso caso, olhando aqui em perspectiva, o objeto parece que é um elipse. Então, a sombra tem o formato de um elipse. Se o objeto é um quadrado, a sombra é um quadrado. Se o objeto é um retângulo, a sombra tem o formato do retângulo. Isso é uma consequência direta do princípio da propagação retilínea da luz. Olha o que essa questão diz. A questão da lista com o paciente dos meninos, né? A questão número 8. Uma placa retangular de madeira tem dimensões 40 cm por 25 cm. Então, está aqui. 40 por 25, uma placa de madeira. Através de um fio que passa pelo baricentro, ela é presa ao teto de uma sala, permanecendo horizontalmente a 2 metros do assoalho e a 1 metro do teto. Então, ela está a 2 metros do chão do assoalho e a 1 metro do teto. Ou seja, do teto ao chão, 3 metros. Bem junto ao fio no teto, há uma lâmpada cujo filamento tem dimensões expressíveis. A área da sombra projetada pela placa no assoalho vale em metros quadrados. Então, veja bem. Olha o princípio da propagação retilínea da luz. O objeto é um retângulo, a sombra tem o formato de um retângulo. O que nós vamos fazer? O que nós temos que descobrir? Quanto vale a dimensão x, quanto vale a dimensão y e calcular a área fazendo o produto de x por y. Vamos lá? Vamos calcular, então, primeiramente o valor de x. Vamos desenhar alguns triângulos? Olha só esse aqui. Vou pegar esse comprimento aqui, que vale 3 metros. E vou pegar essa medida aqui. Você concorda que a metade da base está descendo aqui embaixo? Aqui é metade abaixo, da base. Então, vale x sobre 2. E aqui eu fecho o triângulo. Vamos tirar isso aqui para que a gente pudesse ver melhor? Então, ficou essa altura aqui é 3 metros. E essa medida aqui é x sobre 2. Vou desenhar um outro triângulo, um triângulo pequeno. Vou desenhar ele bem aqui, porque eles são proporcionais. São semelhantes. Então, eu vou fazer assim. Vou pegar essa medida, que eu sei que mede 1 metro. Não mede? 1 metro. Vou pegar essa medida, que eu sei que mede 20 centímetros, porque tudo não é 40. Então, a metade é quanto? 20 centímetros. E aqui está a hipotenusa do triângulo. Eu não representei aqui o 90 graus, mas são triângulos retângulos. Está certo? E aí, nós temos isso aqui. 3 metros, x sobre 2, 1 metro, 20 centímetros. x sobre 2 está para 3 metros, assim como 20 centímetros está para 1 metro. Montei a semelhança. Montei a relação de proporção. Multipliquei cruzado. Cancelei o metro com o metro. Ficou x sobre 6, igual a 20 centímetros. O 6 está dividindo, passa, multiplicando. A medida da base, x, do comprimento x, é 120 centímetros. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para encontrar quanto mede o comprimento de y. Vamos lá? Vou partir para um triângulo pequeno dessa vez. Vou pegar essa medida aqui. Essa medida, que eu sei que mede 1 metro, está para essa medida aqui. Eu sei que isso aqui mede 25 sobre 2. 12,5, mas eu vou deixar 25 sobre 2. Fechei o triângulo e vou tirar o triângulo aqui para fora. 1 metro, 25 sobre 2. O próximo triângulo que eu vou desenhar é esse aqui. Eu vou pegar todo o comprimento, que eu sei que é 3 metros. Eu sei que essa medida aqui mede quanto y sobre 2. E aqui está a hipotenusa do triângulo. 3y sobre 2. Eu vou montar a semelhança agora, a proporção, a relação. Olha como é que ficou. 1 metro, 25 sobre 2 centímetros. 3 metros, 3 metros, y sobre 2. Então, vamos escrever. 25 sobre 2 está para 1. 25 sobre 2 está para 1. Assim como y sobre 2 está para 3 metros. Cancelei o metro com metro. Cancelei o 2 com 2. Encontrei 25y é igual a y sobre 3. De novo, 25 é igual a y sobre 3. Quanto vale a medida de y? 75 centímetros. Fácil. Isso está para isso. Assim como isso está para isso. Alain, eu queria fazer 1 está para 3. 25 sobre 2 está para y sobre 2. Pode? Pode. Dá o mesmo resultado. Você vai encontrar y igual a 75 centímetros. Ora, ora. Então, eu tenho o valor de x. E eu tenho o valor de y. Então, eu consigo encontrar a área da sombra. que é 120 centímetros vezes 75 centímetros. Mas, se eu voltar no enunciado, ele fala assim, ó. Eu quero a área em metros quadrados. Então, 120 centímetros é 1,2 metros. 75 centímetros é 0,75 metros. 1,2 vezes 0,75. A área vale 0,9 metros quadrados. Tá certo? Espero que tenha sido útil. Bom estudo para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí. Dá um curte. Compartilha. Levando conhecimento para todas aquelas pessoas que precisam. Forte abraço. Vida longa e próxima a todos. E até o próximo encontro. Vida longa e próxima a todos.